Chega a mão pra cima Chega a mão pra cima Chega a mão pra cima e bate na palma da mão Vem assim, vem! Sem você, sofro tanto Meu coração já não aguenta mais Pensa em ti Quero voar e acabar com essa distância Que nos separa Quero viver Pra sempre junto a ti não importa nada E esquecer o silêncio que rouba minhas palavras Sentir não importa nada Quero você perto de mim De mim Aceite o meu pedido Que diz Que vai aceitar ficar comigo Eu não quero ser Só seu amigo O que vou fazer Se os seus olhos Refletem em mim A luz da sua alma Pensa em ti Quero voar e acabar com essa distância Que nos separa Quero viver Pra sempre junto a ti não importa nada E esquecer E esquecer o silêncio que rouba minhas palavras Sem ti não importa nada Sem ti não importa nada Quero você perto Eu não quero ser seu amigo Não dá pra explicar o que eu sinto Não me luta Quando eu digo te quero E que eu, e que eu te espero Quero você perto de mim, de mim Aceite o meu pedido E diz E vai aceitar ficar comigo Eu não quero ser só seu amigo Eu não quero ser só seu amigo Cadê o grito de vocês? Eu não quero ser seu amigo